Já sabemos como calcular a área de retângulos. O que eu quero fazer neste vídeo é pensar na forma de calcular a área de triângulos. Vamos começar com um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus aqui. É o triângulo retângulo ABC. Vamos pensar na forma de calcularmos a sua área. Bem, podemos desenhar um retângulo a partir do triângulo ABC e talvez, se conseguirmos desenhar um retângulo, possamos encontrar a área de uma parte desse retângulo. A melhor forma de desenharmos um retângulo é duplicando o triângulo ABC, virando e colocando-o por cima deste triângulo. E para confirmarmos que, de facto, vamos obter um retângulo, podemos ver que aqui temos um ângulo de 90 graus. Vamos dizer que aqui temos x graus e 90 mais x mais isto tem de ser igual a 180. Então, este ângulo e este ângulo têm de somar 90 e, por isso, vamos chamar a este 90 menos x. Agora, vamos virar isto e rodar de forma a ficar assim. Portanto, obtemos outro triângulo que fica qualquer coisa como isto. Nesta versão virada, este ângulo é um ângulo de 90 graus, este ângulo aqui, este x agora é este ângulo aqui e este 90 menos x é agora este ângulo aqui. Então, como podem ver, 90 mais x menos x é igual a um ângulo reto. E 90 mais x menos x é igual a um ângulo reto. Temos quatro lados e quatro ângulos retos. E, por isso, é evidente que o que temos aqui é um retângulo. E este retângulo tem dois exemplares do nosso triângulo original. Então, podemos escrever que a área do triângulo ABC, o A maiúsculo com ABC entre parênteses retos, pequenino, em baixo, significa área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC é igual a metade da área do retângulo. A área do retângulo é, deixem-me assinalar aqui um ponto, vou chamar-lhe de metade da área do retângulo ABCD. Já sabemos como calcular a área do retângulo ABCD. Vai ser igual à base do retângulo, ou seja, metade de... Deixem-me escrever isto noutra cor. A área do retângulo ABCD é igual ao comprimento da base do retângulo. Isto é o comprimento de BC. Estou a colocar uma barra por cima de BC para designar o seu comprimento. É o comprimento de BC, que é este segmento aqui. Vai ser esta base, ou este comprimento aqui, vezes a altura do retângulo, vezes AB. Então, vai ser este comprimento vezes esta altura, que é a área do retângulo completo. E a área do triângulo retângulo vai ser metade disso. Então, vamos ter metade desta base vezes esta altura. E isto é a área deste triângulo retângulo. Em geral, se tiverem um triângulo retângulo, isto é um triângulo retângulo e isto aqui é um ângulo reto, é preciso um ângulo reto para um triângulo ser retângulo, esta base tem comprimento B e este lado aqui tem comprimento H. E a área? A área será igual a 1 meio vezes a base, vezes a base do triângulo, que neste aqui era o comprimento de BC, vezes a altura do triângulo. Podem ver desta maneira. Se estiverem a olhar para os pontos representados por letras, ou se virem só estas medidas, ficamos só com base vezes a altura, metade da base vezes a altura. A área é metade da base vezes o lado H. Mas este cálculo só funciona para os triângulos retângulos. Vamos agora tentar descobrir como fazer para outros triângulos que não sejam obrigatoriamente triângulos retângulos. Então, temos aqui um triângulo qualquer, ABC, e para determinarmos a sua área, o que eu sugiro fazer é parti-lo em dois triângulos retângulos. Para isso, vou desenhar uma perpendicular a partir de B. O que vou fazer é... Vamos supor que isto era uma estrutura e deixávamos cair qualquer coisa à direito a partir daqui. E esta linha vai ser perpendicular a esta base aqui, a AC. Vamos chamar este ponto D. O que é interessante é que dividimos um triângulo em dois triângulos retângulos. E assim, podemos dizer que a área, a área do triângulo ABC, é o que pretendemos saber. É igual à área deste triângulo aqui. É igual à área do triângulo ABD. ABD. Mais a área deste triângulo magenta, mais a área do triângulo BCD. Isto é útil porque sabemos como calcular a área de triângulos retângulos. Isto são 90 graus. E isto também são 90 graus. Então, a área de ABD é metade da base vezes a altura. Vai ser 1 meio vezes a base, que é o comprimento de AD. Vezes a altura, que é o comprimento de BD. Assumindo que conseguimos descobrir quanto é. Vezes o comprimento de BD. Esta é a área do triângulo azul. E agora vamos descobrir a área do triângulo magenta. Bem, mais uma vez, é um triângulo retângulo. Vai ser igual a 1 meio. Deixem-me fazer isto a magenta. Vai ser 1 meio vezes o comprimento desta base aqui, que é DC. O comprimento do segmento DC vezes o comprimento de BD novamente. Vezes o comprimento de BD. Agora, podemos pôr 1 meio em evidência. Podemos pôr 1 meio de BD em evidência, pois está em ambos estes termos. Ficamos com 1 meio de BD vezes AD. Ficamos com AD. Isto não é o mesmo tom de azul. Ficamos com AD mais DC. Mais DC. E fechamos o parênteses. Agora, o que é AD mais DC? AD é este comprimento. E DC é este comprimento. Por isso, se somarmos os dois comprimentos, ficamos com o comprimento AC. Então, tudo isto é o comprimento AC. Então, a área de ABC é igual a 1 meio. Vou usar uma nova cor e vou trocar a ordem disto aqui. E é igual a 1 meio vezes, vou fazer isto na mesma cor, vezes AC, vezes BD, vezes BD. E agora, o que é isto? Isto é 1 meio vezes a base, que é AC, vezes a altura, que é BD. Isto é muito interessante. Resultou para triângulos retângulos e também resulta quando sabemos a altura de um triângulo qualquer. Reparem que isto não é um dos lados. Para um triângulo retângulo, seria um dos lados. Mas para este triângulo, não é. Mas se soubermos o seu valor, a área deste triângulo continua a ser 1 meio vezes a base, vezes a altura. E agora, para um triângulo como este, como podemos descobrir a sua área? Vamos ver se conseguimos fazer o mesmo. Vamos ver se conseguimos decompô-lo em triângulos retângulos ou até transformá-lo num triângulo retângulo. A forma mais fácil de fazermos isso é fazer de conta que deixamos cair uma pedra deste ponto e, quando tocar no chão, deixamos-la rolar para a direita e assim formamos um triângulo retângulo. Vamos chamar a este ponto de... Aquilo que nos interessa, o que queremos descobrir, é a área do triângulo ABC. É isso que nos interessa. A área do triângulo ABC. Vai ser a área deste triângulo maior, a área de ADB, 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 menos a área deste triângulo menor, menos a área do triângulo ADC. ADC. Agora, qual é a área de ADB? Já sabemos calcular a área de triângulos retângulos. A área de ADB vai ser 1 meio vezes a base, que é o comprimento DB, o comprimento do segmento DB, vezes a altura, que é o comprimento AD, vezes AD. E isto, subtraímos a área deste triângulo menor, que vai ser 1 meio vezes a base, que é DC, é o comprimento da nossa base, DC, vezes o comprimento da altura, que é AD. Então, aqui podemos pôr em evidência 1 meio e AD. 1 meio e AD. Vamos fazer isso? Vamos pôr em evidência 1 meio vezes AD. E o que sobra aqui dentro é DB, menos DC. Menos DC. O que é DB menos DC? DB menos DC. Vou voltar a colocar o parênteses a branco. DB menos DC. Se olharmos para o comprimento de DB, que é tudo isto, e subtrairmos o comprimento de DC, ficamos com o comprimento de CB. Então, isto aqui é igual a CB. Isto é CB. Então, a área de ABC é igual a 1 meio vezes CB, e agora vou trocar a cor para amarelo, 1 meio vezes CB, vezes AD. E o que é isto? Mais uma vez, é 1 meio vezes a base, vezes a altura. E mais uma vez, a altura, neste caso, já que não estamos a falar de um triângulo retângulo, não é um dos lados. Se não vos derem essa informação, vocês precisam de descobrir quanto é realmente esta altura. O que é importante é saber que, seja qual for o triângulo, a sua área é igual a 1 meio da base vezes a altura. Se tiverem os lados de um triângulo retângulo, a altura é fácil de descobrir. Mas para estes triângulos, em que a altura não é dada, têm de usar uma estratégia para descobrir qual é a altura. De qualquer forma, o que interessa é que esta informação tenha sido útil. ... ... O que é isso?